Olá pessoal, nós estamos aqui na Ilha do Banal, Riozinho. Estou aqui com o pessoal do pré-fogo e o meu amigo Neném aqui vai fazer uma demonstração do que são as piranhas aqui do rio. Dá uma olhada, a quantidade. Se você quer começar comigo, ele vai levantar ali. Dá um flojo, o que é isso aqui? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Será que tem piranha? Não é história de pescador não. História de isso. Olha aqui, olha. Olha a quantidade. Se uma pessoa cair aqui dentro, nós vamos fazer mais outra demonstração aqui, pessoal.